O Salmo 119, versículo 110, diz assim, Os ímpios me armaram laço, contudo não me desveio dos teus preceitos. O que fizeram os ímpios? Que iam pegar o salmista, que parece até, pelo modo de falar, que foi o rei Davi, né? Os ímpios me armaram laço, contudo não me desveio dos teus preceitos. Os laços que armam contra nós, eles não funcionam. Porque se estamos na presença de Deus, quando vamos colocar o nosso pé no meio do laço, primeiro Deus coloca o dele e diz para o inimigo, puxa agora, ele não vai conseguir. Ô, meu irmão, é coisa linda ser de Jesus. Veja esses testemunhos. Maria da Glória de Deus, olha que bonito. Qual ouvido você nos escutava? Os dois. Tinha que gritar para você. Tinha. Agora eu estou vindo. Então tá bom, olha para o povo lá. Repete o que eu vou te falar. Maria da Glória. Viu? Tão. É lindo o mar. Eu oro agora por você dizendo, Senhor, toca nessa pessoa, cura essa pessoa, liberte essa pessoa, mude essa vida agora. Pai, eu determino a bênção para ela em nome de Jesus Cristo. e digo agora, nem o mal vai permanecer nessa vida, ela está liberta, está abençoada para a tua glória. E você diz, eu recebo e amém. 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 Legenda Adriana Zanotto